Você sabe calcular o comprimento de uma circunferência? Isto é, qual é a medida do contorno desse objeto circular? Perímetro, gente. Então, comprimento está relacionado ao perímetro. Então, veja como nós vamos resolver essa situação que eu trouxe, que daí talvez faça mais sentido para você, né? O que nós vamos calcular. Um corredor de atletismo, então, ele está lá percorrendo, fazendo sua corrida em uma pista que é circular, tá? E essa pista, ela tem 20 metros de raio. Então, vamos grifar essa informação. 20 metros de raio. E por falar em raio, você se lembra o que é o raio quando eu estou falando de uma circunferência? Vamos fazer o esboço aqui. Eu tenho a pista, então, que tem o formato circular. Eu até fiz ela bem bonitinha já. E daí o raio, gente, é aquele segmento que vai do centro da circunferência até a sua extremidade. Então, quer dizer que essa medida aqui, ela tem 20 metros, que é o que o enunciado me deu. Ela tem um raio de 20 metros. Então, ele fala para considerar o pi como 3,14, que também eu já tenho uma aula explicativa de como nós podemos chegar no valor aproximado do pi. Não deixe de assistir essa aula. Então, nós devemos aqui calcular quantos metros esse corredor vai percorrer se ele der 10 voltas completas nesta pista circular. Então, aqui, a estratégia para resolver seria que o comprimento da circunferência é igual à multiplicação do diâmetro pelo pi. Ou também você pode considerar, né, o diâmetro, gente. O que é o diâmetro em relação ao raio? O diâmetro não é duas vezes o raio? Então, eu posso escrever que vai ser duas vezes o raio vezes o pi. E você já deve ter visto por aí que essa fórmula do comprimento da circunferência, desse jeito aqui, ela não vai estar escrita 2rpi. Ela vai estar escrita, que você já deve ter visto, inclusive na minha aula, que ela está escrita como duas vezes o pi vezes o raio. Que daí nós podemos lembrar da palavra kachupiri. Então, assiste a aula na qual eu expliquei tudo isso daí que você vai entender. O kachupiri. Tem que falar assim mesmo. Bom, então, aproveitando aqui que posso fazer daqui, daqui ou daqui, tudo vai dar certo. Vamos começar. Comprimento igual a duas vezes o pi, que é 3,14, vezes o raio, que o raio é de 20. Aí, vamos multiplicar duas vezes o 3,14, que são 6,28. E aí, eu vou multiplicar 6,28 vezes 20. Então, armando a conta aqui, ó, 6,28 vezes 20, ó, que simples. Fazer aqui um processo para encurtar a multiplicação. Vou pôr esse zero para fora, daí eu já baixo ele. Aí, eu faço duas vezes 8, que são 16, sobe 1. Duas vezes 2, 4, com aquele 1 que subiu, 5. E duas vezes 6, 12. E aí, eu tenho aqui uma, duas casas decimais, uma, duas casas decimais. Então, quer dizer que o resultado desta multiplicação aqui, que seria o comprimento, o quanto ele dá em uma volta completa na pista lá, vai ser de 125,60 metros. Mas, gente, é isso que o enunciado está pedindo, quanto ele vai percorrer em uma volta completa? Não. O enunciado está pedindo quanto ele vai percorrer em 10 voltas completas. Então, o que eu devo fazer agora? Agora, nós devemos pegar esse valor que nós encontramos aqui e multiplicar esse valor aqui por 10. E quando eu multiplico por 10, né, gente, é só avançar a vírgula para a direita, uma casa para a direita. Então, aqui, ó, já adiantando para você, ó, vai ficar a vírgula, vai pular aqui do ladinho do 6, né? Então, eu tenho aqui duas casas, vai ficar 1.256 metros. Então, a resposta dessa nossa questão, que eu vou colocar aqui, porque eu fiquei escrevendo esse monte de fórmula aqui para mostrar para você, para você relembrar. Então, a resposta dessa nossa questão vai ser de 1.256 metros para ele percorrer as 10 voltas em torno desta pista circular. E aí, você aguentaria fazer 10 voltas em torno de uma pista circular? Deve cansar, né, gente? De bicicleta eu até vou, mas correndo, olha que eu não consigo. Agora, no próximo exemplo, você vai ver que nós vamos fazer o processo contrário, tá? Então, vamos lá. Veja aqui, aqui, fala assim. Se uma circunferência tem um comprimento... Mas, espera aí, essa questão não está contextualizada igual lá da pista do corredor. Mas vamos fazer, então, a mesma situação, porque tudo vai ter o formato circular. Então, pense que ainda eu estou falando daquela pista circular, que o nosso corredor está lá percorrendo, cansando um monte lá, né, gente? E daí, a circunferência lá, que é o contorno, que ele fez uma volta lá, tem 94,2 metros. Ah, não, mas agora tem que ser outra pista, né, gente? Vamos fazer uma outra pista agora. Qual é o valor do raio dessa circunferência, então? Considerando o pi como 3,14. Gente, você consegue observar que aqui ele está contrário daquela primeira questão, do primeiro exemplo? Lá no primeiro exemplo, veja aqui, ele deu o valor do raio, né, e o valor do pi também. E nós precisávamos descobrir o valor do comprimento, que seria o nosso contorno. Nesse caso aqui, ele está dando para a gente qual é o valor desse contorno. E eu preciso descobrir quem é o raio. E aí, qual é a estratégia que nós vamos utilizar para resolver esta questão agora? Vamos analisar de novo o enunciado, gente, porque é muito importante, quando você está resolvendo uma questão, analisar bem o enunciado, né, para fazer a interpretação, porque muito aluno tem dificuldade em qual sabe o conteúdo, mas não sabe fazer a aplicação, porque não sabe o que vai utilizar, não conseguiu interpretar. Então, veja que aqui, ó, ele tem um comprimento de 94,2. Então, pensando lá naquela fórmula que nós utilizamos para esse conteúdo aqui, qual era a fórmula, então? Comprimento igual a duas vezes o pi, vezes o raio. Cachupiri. Ah, Cachupiri, você vai lembrar agora para sempre dessa fórmula. E aí, o que eu tenho, então? Aquele comprimento que eu tenho aqui é o nosso C. Quase que eu já contei a resposta. Então, eu vou colocar no lugar do C o meu 94,2. Está vendo que é o processo contrário aqui? Igual a duas vezes o valor do pi, que a gente já sabe, né, que é para utilizar o 3,14, vezes o raio. Veja que aqui ficou a nossa incógnita, porque aqui eu tenho uma equação para resolver agora. Então, o que eu faço? Primeira mão, vamos fazer aquela multiplicação. Então, vai ficar 94,2 igual, multiplicando duas vezes 3 e 14, a gente já fez também lá no outro, vai ser 6,28, vezes o valor do raio. E agora, como que eu devo proceder para terminar a resolução desse tipo de equação? Esse 6,28 que está multiplicando, falando pelo macete, né, gente? Nós vamos fazer ele passar para esse lado aqui como a operação inversa, que faz a divisão. Então, vai ficar 94,2 dividido por 6,28. E fazendo isso, eu vou obter o valor do raio. E vamos lá fazer essa divisão. 94,2 dividido por 6,28. Bom, como você já aprendeu, né, já assistiu a aula da Giz sobre divisão com números decimais? Se não e você tem dúvida ainda, vai ver o link na descrição. Eu também deixo aqui para você, tá? Então, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho uma, vou colocar um zero aqui. Já estou falando o método prático para a gente resolver, tá? Mas lá na aula eu expliquei com detalhes por que se faz isso. E aí, como eu tenho agora uma, duas, uma, duas, eu já posso, né, tirar a vírgula. E aí, ficou 9.420 por 6,28. Então, aqui eu vou pegar 942, que vai ser uma vez, uma vez 628. Aí, faço o processo da subtração para ver a diferença. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1 e aqui 3. Abaixo o zero, 3.140. Quantas vezes dá para dividir, então? O 628 vai caber 5 vezes dentro do 3.140, exatamente. Olha que maravilha. E aí, eu tenho uma divisão aqui exata, tá? Então, eu tenho que o resultado é 15. Mas o que é esse resultado? É o valor do nosso raio. Logo, aqui a resposta vai ser de 15 metros, porque a pergunta foi qual o valor do raio dessa circunferência. Então, o valor do raio dessa circunferência é de 15 metros. E se o enunciado perguntasse o valor do diâmetro? Qual a relação do diâmetro com o raio? O diâmetro é o dobro do raio. Então, bastava multiplicar isso aqui por 2, né? Seria de 30 metros, tá? E agora, nessa próxima questão, nós vamos falar agora de um passeio em uma praça. E eu quero ver de que lugar você está assistindo a Giz, porque aí você vai falar para mim se você já conhece essa praça, que ela é um pouco famosa, né? Nós já ouvimos falar vários lugares dessa praça. Quero ver se você mora aí por perto ou se você já, em alguma viagem, passou por essa praça. Daí, deixa aí nos comentários para a Giz. Eu ainda não conheço essa praça, mas quando eu realizar a viagem até Fortaleza, lá no Ceará, então cadê o pessoal do Ceará que assiste a Giz? Deixa aí nos comentários se você já visitou essa praça, já ouviu falar dessa praça. E também quem não é do Ceará, né, gente? A gente que está assistindo a Giz, já viajou até lá, às vezes, né? Comenta aí também. E quando eu for lá, eu também vou deixar o comentário do que eu achei lá da praça. Se eu vou percorrer, quantas voltas eu vou aguentar correr em torno dessa praça. Ela vai me dar uma canseira, mas eu vou tentar. Então vamos ver a questão que eu trouxe agora. O diâmetro da Praça Portugal, em Fortaleza, no Ceará, então essa praça, veja que ela é circular, né? Porque se eu falei que tem diâmetro, logo ela é circular. Ela mede aproximadamente 114 metros dados coletados da internet, tá bom, gente? Então, depois se for uma diferencinha aí, você perdoa a Giz, porque eu coloquei aproximadamente, tá? Aí o dia que eu for, eu vou levar uma fita métrica e vou medir o diâmetro da praça. Não, eu vou medir o raio, né, que é só metade, depois eu dobro. Quantos metros, então? Giz, vamos colocar aqui, essa pessoa sou eu. A Giz vai percorrer, ao realizar 4 voltas completas ao redor dessa praça, utilize pi igual 3,14. Então você já tá sabendo qual é a estratégia que nós vamos utilizar. Então as informações que eu tenho no enunciado são 114 metros, que é o diâmetro dessa praça. Então eu vou fazer o esboço aqui da praça, que é circular. Veja que o diâmetro, então, é quando eu vou ligar uma extremidade à outra, passando pelo centro. Então ali tudo é 114 metros, tá? 114 metros no diâmetro. E aí, você se lembra, então, da formulinha? Formulinha você pode utilizar o 2 vezes o pi vezes o raio, ou aquela primeira que eu já escrevi, que vai direto, aquela primeira que eu escrevi, é que eu faço o diâmetro vezes o valor do pi. Olha que simples. Diâmetro vezes o pi, eu obtenho o comprimento da circunferência, que seria o tanto que eu andei em uma volta. E aí, como é que vai ficar? O comprimento vai ser igual ao diâmetro, que é 114 vezes o pi. O pi, o enunciado mandou escrever como os 3,14, que é o valor aproximado, né? Que nós tomamos para resolver as atividades. Agora, esse comprimento vai ser de... Vamos realizar a multiplicação. 114 multiplicado por 3,14. O bom que aqui nós já vamos praticar a multiplicação, né, gente? Então vamos lá. Eu vou fazer 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, 5. 4 vezes 1, 4. Ok. Agora, um zero, vou passar para a dezena agora, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, vamos para a centena. 3 vezes 4 são 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com aquele 1, 4. 3 vezes 1, 3. Agora, eu adiciono tudo isso daqui. Adicionando tudo isso daqui, vou obter 6. Aqui será 9. 4, 5, 7. 5, 5 e 3. Aí, gente, eu tenho duas casas decimais aqui, não é? Então, aqui eu tenho que voltar duas casas. Então, quer dizer que uma volta ao redor dessa praça vai ser de 357,96 metros. Uma volta. Uma volta. Uma volta é mais ou menos... É, uma volta é equivalente a 357, é aproximadamente 3 quarteirões, né? Mais ou menos, né? Então, não é tão longe assim, dá para andar, hein, gente, nessa praça. Aí, é isso que eu quero? Não. Então, o que mais que o enunciado falou? Quantos metros a giz percorrerá ao realizar 4 voltas completas ao redor dessa praça? Então, esse resultado que eu obtive aqui é o resultado de uma volta completa. Então, agora eu devo pegar esse resultado de 357,96 e vou multiplicar isso por 4, que seria as 4 voltas que eu vou percorrer, que eu não sei se eu vou aguentar. Então, vamos lá. Aqui vai ser 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 9, 36, 38, sobe 3. 4 vezes 7, 28, 31, sobe 3. 4 vezes 5, 20, 23 e sobe 2. E 4 vezes 3, 12, 14. Agora, o que eu tenho que fazer mesmo? Aqui eu tenho uma, duas, uma, duas. Então, quer dizer que se eu percorrer 4 voltas completas, pra 4 voltas, eu vou andar um total, então, de 1.431,84 metros. Um pouquinho mais que um quilômetro, quase um quilômetro e meio, né, gente? É, é bastantinho pra andar, mas vamos dar conta, né? Bom, brincadeirinhas à parte, né, gente? Que eu vou lá e vou andar, mas talvez, né? Então, essa daqui foi uma questão contextualizada, que nós podemos aplicar, então, o conceito de comprimento da circunferência em um contexto real, que se não é vivenciado, pode ser imaginado. Só nós pesquisarmos na internet, né? Ou pesquisar em livros e revistas, a medida da praça, como que é. Enfim, ou assistir a aula da Giz. Então, ó, já aproveita aí pra compartilhar essa aula com os seus colegas, deixar aquele joinha pra Giz aí, ó. Será que eu vou conseguir dar essa volta um dia se eu for a essa praça? Porque eu vou, vou querer ir, vou querer ver o tamanho dela, vou lembrar, nossa, aquela aula que eu dei aquele guia, eu quero falar pros alunos se realmente eu fiz ou não o que eu havia dito. E se inscreve no canal, porque daí você vai receber sempre as notificações, vai acompanhar os conteúdos que a Giz publica e vai arrasar nas suas atividades. E não esquece de deixar aí nos comentários, se você já foi, já visitou essa praça aqui, certo? E se você gostou da aula, também deixa nos comentários, que daí eu vou responder, deixar um joinha pra você, um coraçãozinho. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!